Um abraço para a galera da TV KK que está divulgando o João Maradona no Brasil, Extra Super, Segura! Muito bem, estou por aqui hoje, no melhor ponto de encontro de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Eu estou falando do Forrozão do Gilson, aqui em Santo Amaro, olha só, do lado do Terminal Santo Amaro, beleza? Melhor ponto de encontro, aonde só tem nordestino, só gente bonita por aqui, e todos os finais de semana, o melhor do Forró, aqui sexta, sábado e domingo. Forrozão do Gilson, o melhor restaurante e a melhor lanchonete. Quer matar aquela fome de leão? Você que gosta de comer aquela melhor comida, então vem para cá, Restaurante do Gilson em Santo Amaro. Olha gente, eu vou trazer um cara para cantar aqui, entendeu? Que o mundo inteiro já conhece. Daqui a pouquinho eu vou estar falando sobre a história dele, aí vocês vão dizer assim para mim, mas essa música é desse cara? Esse cara que é o dono dessa música? Espera aí, aguarda aí. Enquanto isso, vou chamar ele para cantar para vocês e vamos mexer com os corações apaixonados. Por que os corações? Porque tem milhões de corações aqui, não é verdade? Trazendo ele para cantar no palco ao vivo, Fernando Santeiro. No fim de tarde, entrei numa lanchonete, uma linda garçonete, sorridente me atendeu. Senti no peito, coração acelerado, eu fiquei apaixonado, nem sei como aconteceu. Em seu trabalho, me atendi a com atenção, foi assim que a paixão me pegou naquela hora. No outro dia, pra vela fui correndo, foi quando fiquei sabendo que o patrão mandou embora. Por onde anda a garçonete, que a conheci naquela tarde? Preciso vê-la novamente, ela me deixou carinho, coração pela metade. Procuro essa garçonete, nos quatro cantos da cidade. Ela me encheu de ilusão, e deixou meu coração, transportando de saudade. No fim de tarde, entrei numa lanchonete, uma linda garçonete, sorridente me atendeu. Senti no peito, coração acelerado, eu fiquei apaixonado, nem sei como aconteceu. Em seu trabalho, me atendi a com atenção, foi assim que a paixão me pegou naquela hora. No outro dia, pra vela fui correndo, foi quando fiquei sabendo que o patrão mandou embora. Por onde anda a garçonete, que a conheci naquela tarde? Preciso vê-la novamente, ela me deixou carinho, coração pela metade. Procuro essa garçonete, nos quatro cantos da cidade. Ela me encheu de ilusão, e deixou meu coração, transportando de saudade. Por onde anda a garçonete, que a conheci naquela tarde? Preciso vê-la novamente, ela me deixou carinho, coração pela metade. Procuro essa garçonete, nos quatro cantos da cidade. Ela me encheu de ilusão, e deixou meu coração, transportando de saudade. Eita, peito velho, Fernando Santeiro, quanto tempo! Ei, rapaz! Fernando, você não sabe o quanto eu tô emocionado ter você no meu programa. É um cara que o mundo inteiro já conhece e hoje tá marcando presença. Você tá morando agora na Bahia, né? Eu moro lá em Barreiras, na Bahia. E também tenho residência no interior paulista, onde eu tenho as terras. E graças a Deus, eu também agora adquiri um apartamento na Praia Grande também. Olha que legal, hein? Quero convidar você pra, no dia que tiver uma folga também, como eu, que é difícil ter folga, eu sei que isso é uma correria, você descer também pra Praia Grande. É um prazer, viu? E graças a Deus, né? E eu quero agradecer você, você não sabe. Você foi um dos primeiros locutores que me tocou. Eu apresentava o programa na Trans São Paulo, eu fazia o programa do Fernando Santeiro. Eu quero agradecer você, você foi um dos tijolinhos que ajudou a construir a carreira de Fernando Santeiro. A ponto de chegar no patativo ali e cantar pra 15, 20, 30 mil pessoas. É verdade. E quero agradecer a um grande compositor e amigo, Paulo Nascimento, por ter me dado a música Garçonete, que estourou no mundo inteiro a Garçonete. Cristiano Neve gravou, né? Cristiano Neve gravou, né? É, exatamente. Você compõe muito tempo com Paulo Nascimento, né? Com Paulo Nascimento. Então, eu tive a honra de ter composto essa música. Ele compôs comigo, porque ele é um marco da... E eu tive a maior alegria. Paulo, muito obrigado, Paulo Nascimento, por esse carinho. E Cacá, muito obrigado você por ter me tocado pela primeira vez, acreditou em Fernando Santeiro. Hoje, Fernando Santeiro, hoje existe, porque existiu pessoas como você na Rádio Transão Paulo. Dara Magalhães, um beijo no seu coração. Jota Oliveira, Cacá, é muita gente. É muita gente. Ó, Mano Velho e Mano Novo. Muito obrigado, Mano Velho e Mano Novo. Muito obrigado. Caju e Castanho, que acreditou em outros mais. Depois fala o Caju e Castanho pra vir no meu programa. É. Eu acho que todo mundo conhecia uma música que falava. Será que ela pensa em mim? Papai, não sei que tinha um molequinho que cantava, mas eu, meu filho, né? Olha ele ali, ó. Hoje é o Breno Caio, meu produtor. Agora é Breno Caio, cantor também, tá aí, né? No primeiro ano de faculdade de Direito agora também. Breve é o nosso advogado e cantor também, produtor, Breno Caio. E compositor também. Rapaz, Fernando, é o seguinte, tem muita gente que tá aqui, né? Aí fala, Fernando Santeiro, mas quem é esse cara? Vamos fazer o seguinte, pra o pessoal do mundo inteiro saber um pouco da sua história, do seu trabalho. Eu queria que você, se possível, pudesse dar uma palhinha das músicas que marcou época e diversos cantores de nome já gravou. Você pode fazer isso pra nós? Pelo amor de Deus, tranquilo. Olha, gente. Quem já gravou música sua? Vai falando aí. Quanta gente já tomou uma cachaçinha e uma cervejinha pensando naqueles amores. Uma delas, eu tenho certeza. Tanto as mulheres como os homens. Vamos lá. Se for pra ter você comigo e pensando nele, por mim comigo e sonhar com ele. Estourou. Leandro e Leonardo. A outra com Leonardo. Eu não sei se foi um sonho ou verdade, mas ele esteve aqui. Olha essa. A outra com Leonardo. Também não só com Leonardo, mas com calcinha preta, com Jean Giovanni, com outro Laírta dos Teclados. Seu corpo é uma fonte de desejo. Me fascino com seus dedos. Quem é que não conhece essas músicas? Todo mundo conhece. E a última. Aí teve mais a nova música agora do Gustavo Lima que é Nós estamos separados há mais de anos Mesmo assim te amo tanto Tá no Boteco 2 do Gustavo Lima Aí teve com a Carmen Silva, Daniel Quem tem amor distante, soluça e chora Passei naquela rua Teve com Sérgio Reis Cunhada, cunhada boa É muita gente Se eu for falar Não, aí vai ser um dia, uma noite Só pra contar a sua história aqui Eu quero mandar um abraço pra o meu empresário Edson Cabelo E sua esposa Dorcas Também quero mandar um abraço Quero mandar um abraço pra todos os comunicadores das rádios comunitárias que fez a carreira de Fernando Santelli Muito obrigado de coração E também pra o meu grande empresário do Amapá que é o Bil Magalhães E também do Acre que é o Nonato Costa Do Maranhão também, Miguel Lima E também é muita gente É muita gente, se for falar é muita gente Fernanda, vou o seguinte O papo tá bom demais E se a gente continuar assim vai se estender por mais 30 dias Vamos lá então, vamos lá então Vamos cantar mais música Vamos lá então Quando é sucesso a gente toca Fica com ele, a rocha Fica com ele Ele é seu marido, o pai dos seus filhos Ontem lá no bar que zabafou comigo Que você tem outro e por isso o bebê Não deixa dele Que te dá conforto e paga as suas contas Finge que não sabe que você é pronta Que o homem da sua vida sou eu Esse cara te ama e eu te desejo E nenhum abre mão de você Ele te dá conforto e eu sou o outro que te dou prazer Nessa queda de braço eu não arreto passe Nem ele eu sei E assim vou vivendo, sofrendo e querendo Esse amor a bem Obrigado Brasil Muito obrigado Muito obrigado Obrigado vocês Muito obrigado Não deixa dele Que te dá conforto e paga as suas contas Finge que não sabe que você é pronta Que o homem da sua vida sou eu Esse cara te ama e eu te desejo E nenhum abre mão de você Ele te dá conforto e eu sou o outro que te dou prazer Nessa queda de braço Nessa queda de braço eu não arreto passe Nem ele eu sei Nem ele eu sei Oh saudade de minha terra Rapaz eu vou falar uma coisa pra você Que modão é esse Fernando Tem uma fase aí que é a terceira Que é Boteque Cabaré Dá certinho com aqui Quem tá gostando aí levanta a mão e dá um grito Eita Quem tá bom demais Quem quer a música Boteque Cabaré É a próxima aí já Pode ir A paz da casa aqui é nossa Aqui quem manda é você Vamos embora Então vamos lá Boteque Cabaré Em homenagem aos que gostam de uma cervejinha É muito bom Vamos lá Se é sucesso a gente toca Fernando Santeiro no palco ao vivo Valeu meu lindo Na semana eu trabalho Sem um dia faltar Sexta noite eu começo Encher o caneco E não quero parar E no sábado levanto Cabeça girando Como aquela ressaca Vou pro bar tomar uma E lá eu emendo E não volto pra casa E amanheço domingo Na farra bebendo Com as mulheradas Só cachaça e cerveja Arrocha e sertanejo E churrasco na praça E no som do meu carro Boteco do Gustavo E também cabaré Mas na segunda estou pronto Pra bater o ponto Depois do café Na semana eu trabalho Sem um dia faltar Sexta noite eu começo Encher o caneco E não quero parar E no sábado levanto Cabeça girando Como aquela ressaca Vou pro bar tomar uma E lá eu emendo E não volto pra casa E amanheço domingo Na farra bebendo Na farra bebendo Com as mulheradas Só cachaça e cerveja Arrocha e sertanejo E churrasco na praça E no som do meu carro Boteco do Gustavo E também cabaré Mas na segunda estou pronto Mas na segunda estou pronto Pra bater o ponto Depois do café E amanheço domingo Na farra bebendo Com as mulheradas Só cachaça e cerveja Arrocha e sertanejo E churrasco na praça E no som do meu carro Boteco do Gustavo E também cabaré Mas na segunda estou pronto Pra bater o ponto Depois do café E quem não gosta de tomar uma Valeu! Um abraço a todo Cervejeiro e botequeiro do Brasil É isso aí! Oh, meu Deus do céu! Grande Cacá! Aê! Ô, Fernandes Santeiro Você é uma figura máxima Muito obrigado! Bom demais! Ter você junto aqui com a gente Nosso programa Eu só tenho que agradecer a você Muito obrigado! Pelo sucesso E por essa garganta Maravilhosa que você tem Muito obrigado! Isso é um agudo Fora do comum, viu? Muito obrigado! Rapaz, pelo amor de Deus, hein? Bom demais, viu? Eu agradeço pela oportunidade E pra mim é um grande prazer Estar aqui, Cacá Prazer a todos nós Você que me ajudou Paulo Nascimento Me deu vários sucessos É uma figura Como a música Vou jogar fora aliança Medo E outros e outros mais Muito obrigado aos amigos Muito obrigado a toda a equipe Do Fernando Santeiro A Cristina Ferreira De Paranavaí Grande compositora Ao Augusto Carniel De Sertãozinho O Estado de São Paulo Que é da equipe Ao Marciel Oliveira Do Ceará Também da equipe De toda a equipe Muito obrigado Muito obrigado E especialmente A equipe de São Paulo Aqui, Cacá Muito obrigado Fernando Nós nordestinos Nós temos que agradecer Todo o pessoal nordestino Com certeza! Quando eu cheguei em São Paulo Eu cheguei aqui em São Paulo Em 91 Eu trouxe uma música Uma fita Do Rei do Baião Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Aí eu vi aquilo Largo 13 Comprei um gravadorzinho Coloquei a música lá O CDzinho lá E Toninho Falei o meu irmão Cacá você é louco Tocar forró aqui em São Paulo O povo vai Atirar pedra na nossa casa Aqui ninguém escuta Forró aqui em São Paulo não E hoje Todo mundo curte O melhor do forró É brega É vaquejada O povo curte tudo Em São Paulo Hoje não tem mais negócio Olha eu vou dizer uma coisa O dia que acabar A música nordestina Acaba o romantismo E acaba a alegria do Brasil Porque também como o sul O norte E o sudeste Os nordestinos São muito festejo São muito de festa Então eu sou filho de nordestino De alagoano Meu pai é de Arapiraca Mamãe é de Palmeira dos Índios Meus filhos Aí ó A minha ex-mulher É de Alagoas também Então eu sou filho E tenho filho De com nordestino Então eu tenho o maior carinho Por nordestino E lembrando que essas músicas Mexem com o sentimento E com as pessoas Os corações apaixonados Com certeza Olha o seguinte Aqui no palco ao vivo Nosso programa Aqui em Santo Amaro O melhor restaurante Da zona do sul de São Paulo Com certeza Fernando Santeiro Ao vivo Cantando E encantando E mexendo com os corações Apaixonados O palco é seu E vamos cantar mais Foi com seu consentimento Que pedi sua mão Pros seus pais Ela fez um juramento Que não me deixava jamais Marquei nosso casamento Na igreja e no civil Mas foi tudo fingimento Com outro ela fugiu Eu apostei nesse amor Acreditei tanto nela Só Deus sabe como eu estou Sem o seu amor Sou um barco sem vela Vou jogar fora essa aliança E os moldes vou trocar Eu vou arrumar outra casa E outro amor vou procurar Não vou viver de esperança Nem tão pouco de ilusão Eu quero um amor de verdade Dentro do meu coração Marquei nosso casamento Na igreja e no civil Mas foi tudo fingimento Mas foi tudo fingimento Com outro ela fugiu Eu apostei nesse amor Acreditei tanto nela Só Deus sabe como eu estou Sem o seu amor Sou um barco sem vela Vou jogar fora essa aliança E os moldes vou trocar E os moldes vou trocar Eu vou arrumar outra casa Eu vou arrumar outra casa E outro amor vou procurar Não vou viver de esperança Nem tão pouco de ilusão Eu quero um amor de verdade Eu quero um amor de verdade Dentro do meu coração Eu quero um amor de verdade E o meu coração Eu quero um amor de verdade Eu quero um amor de verdade Eu quero um amor de verdade Muito bem Olha só Ferra Santeira Essa música é sua e do Paulo É só do Paulo Como é que é? Essa de autoria Do Paulo Nascimento e Negro Cosmo Que é que é Eu mesmo Na verdade gente, esse cara aqui é conhecido no meio artístico como Nego Cosmo Como compositor e como cantor Fernando Santeiro É, cantor Fernando Santeiro Grande Cacá, nunca ficado Quanto CD é gravado? Olha, como Fernando Santeiro é o 18º, né? Graças a Deus e esse povo aqui de Santa Amaro Porque eu comecei aqui em Santa Amaro Eu cheguei a ser chamado cantor da Zona Sul, né? Esse era o CD mais vendido aqui Fazia tarde de autógrafo aqui, na Chorão o CD aqui Isso, na época do Patativa Então eu agradeço muito a Deus e ao povo de Santa Amaro que fez a carreira aqui Eu cheguei a ser chamado cantor da Zona Sul Fui da Zona Sul para o Brasil hoje, graças a Deus Comecei aqui no Patativa e hoje, graças a Deus, está em todo o Brasil e até no mundo Glória a Deus É isso Vamos fazer o seguinte Vamos Para contratar esse cantor para todo o Brasil, como é que faz? Para contratar Fernando Santeiro, né? Zero operadora 11, né? Para todo o Brasil, o telefone é 11 Isso 972-93-8054 Está aí o telefone aí para você ligar e contratar aí, para todo o Brasil Esse aí é o mesmo WhatsApp também Isso, o telefone está aqui Ligou, já vai WhatsAppar mais um tipo É igual entregador de Pix, ligou, chegou Com certeza Muito obrigado, muito obrigado a todo o Brasil E obrigado o povo da Zona Sul e especialmente aqui de Santa Amaro, muito obrigado E a todo o Brasil, os fãs e os amigos, muito obrigado Beleza Deus o abençoe, valeu Esse é o Fernando Santeiro, conhecido no meio artístico como Nego Cosmo Aê, Fernando Santeiro, aquele abraço Obrigado pelo carinho O programa do KK, onde passa as melhores atrações, gravando em vários lugares de São Paulo E hoje muita gente já passou por aqui E ainda tem bastante gente para se apresentar aqui no programa do KK E você, quer vir aqui no nosso programa, mostrar o seu trabalho para o Brasil e o mundo? Está aí o telefone para você ligar Liga para a nossa produção e vem aqui mostrar o seu trabalho para todo o Brasil Estou aqui na Zona Sul de São Paulo Na melhor casa de show O melhor restaurante e a melhor lanchonete de Santa Amaro Aqui do lado do terminal de Santa Amaro Está aí o endereço para você vir aqui Marcar uma presença, fazer uma visita Só nordestino tem aqui Marcando presença, sempre falando a mesma língua E o melhor do forró, sexta, sábado e domingo e véspera de feriado, viu? E você que quer saborear a melhor comida Venha para aqui, segunda, terça, quarta, quinta e sexta Venha saborear os melhores pratos Restaurante Self Serve Aqui, ó, aceita seus cartões de crédito e débito Aqui eu conheço e minha família está aqui todos os dias É o melhor restaurante da Zona Sul de São Paulo em Santo Amaro Daqui a pouquinho eu estou de volta por aqui Bom abraço para a galera da TV KK Que está divulgando o João Maradona no Brasil Extra Super Segura